Qual foi a pior classificação no Brasil até hoje na corrida? Silvestre responde. Parece brincadeira, mas não é. Em 1972, o nosso melhor atleta, Iri de Silva, chegou em 17º lugar. O título naquele ano ficou com o colombiano Victor Mora. E os outros 15 atletas que chegaram na nossa frente eram de outros países. Os gringos fizeram a festa. Vem aí, mais uma corrida de São Silvestre.